Música Aquele dia já falava, as ondas vindo me beijar atrás, o sol brilhava de tanta emoção, o rosto lindo como era, e o lixo acontecido. Música Música Outro beijo, lhe pedi para vocês. O que não me faz entrar no céu? O que não vai nos ver a missão? Tenho certeza que não sonhava. A noite linda continuava. Minha voz tão doce que me falava. O mundo retence a nós. Hoje a noite não tem nenhuma. Eu estou sem ela. Já não sei onde procurar. Não sei onde ela está. Hoje a noite não tem nenhuma. Eu estou sem ela. Já não sei onde procurar. Onde está meu amor Onde está meu amor Obrigado.